Um caso muito triste, essa menininha, ela nem completou dois anos de idade, o que chamou a atenção de uma vizinha, de uma pessoa que mora ali na região da Vila Roriz, foi que ela foi atacada por um cachorro, na verdade nem foi um cachorro da raça Pitbull, felizmente, senão a situação seria ainda pior, ainda mais grave. Mas ela foi mordida no rostinho, na bochecha, por um cachorro, dois dias atrás, e não foi levada para um hospital, para um postinho de saúde, e aquelas feridas ali, aquelas mordidas, estão infeccionando. E aí foi a hora que a situação chamou a atenção, o Conselho Tutelar foi acionada, a Polícia Civil foi acionada, e agora há pouco, questão de minutos atrás, essa criança conseguiu ser localizada pelo Conselho Tutelar, chegou aqui onde nós estamos, no Conselho Tutelar da região norte de Goiânia, converso agora com o conselheiro Valdivino, e ele está só esperando ver se vai aparecer alguém da família, família próxima, boa noite, Valdivino, no caso, seriam os avós maternos, né? Se não, do contrário, você já, daqui a pouquinho, você acabando de conversar com a gente, já vai levar essa criança ao hospital? E nós estamos aguardando algum membro da família extensa dessa criança comparecer aqui a sede do Conselho Tutelar, se não comparecer, nós mesmos, conselheiros, iremos fazer, levar ela até o médico para que possa iniciar um tratamento, já que a face dela está bastante infeccionada. Agora, por trás disso, está uma situação ainda mais grave, que pode levar até o abandono, uma situação de abandono dessa criança, explica isso melhor para a gente. Por trás disso, existe uma situação, assim, que eu achei completamente absurda, né? Uma mãe que deixa uma filha sob cuidado de terceiros que nem mesmo conhece, né? Que seria essa suposta babá, né? A mãe teria viajado para o estado do Pará e deixado a criança aqui sob os cuidados dessa babá, e estaria remunerando ela mensalmente para cuidar dessa criança, né? E foi onde se deu todo o ocorrido, né? Houve uma grande dificuldade para o Conselho Tutelar localizar essa residência, já que o endereço informado na denúncia não estava correto. Então, assim, depois que enviaram fotos para a gente dar a suposta residência, que nós conseguimos localizar, acabamos de localizar, né? Nós estamos concluindo o atendimento dela aqui para poder estar socorrendo essa criança e levando ela ao médico. Agora, tudo muito estranho porque os avós maternos moram aqui em Goiânia. Por que que essa mãe não deixou com os avós, deixou na casa de uma babá, uma mulher desconhecida? E há quanto tempo? São várias perguntas, assim, várias indagações que nós também estamos trabalhando para descobrir por que que os avós não estão com essa criança, por que os tios não estão, porque o pai, o próprio pai que mora em Goiânia não está com essa criança e essa criança está sendo cuidada por terceiros, né? Mas isso aí, no decorrer do atendimento, a gente vai descobrir, sim, e vai indiciar todos os responsáveis por essa suposta negligência que aconteceu com essa criança. E essa criança só não foi levada a um atendimento médico, por isso, a pessoa que está cuidando dela tinha medo de ser questionada, de falar, cadê o documento dessa criança? Quem que é o responsável e isso ser descoberto? Segundo os relatos da pessoa que estava cuidando dela, entrou em contato com a mãe, a mãe falou que não seria necessário levar ao médico, né? Mas, assim, diante dos relatos dela, a gente já ficou claro que realmente ela não levou a criança ao médico, já suspeitando que ao levar no posto de saúde, provavelmente o profissional que iria atender ali iria fazer a denúncia e poderia complicar a situação dela que está lá no estado do Pará. Agora, a criança está aqui nesse momento, o senhor até explicou pra gente, a gente, é claro, não mostra, não entra nessa questão de identificar essa criança, é lógico. E ela acabou dormindo de tão cansada, como é que está o estado psicológico da criança? Como é que ela está nesse momento? A gente chegou lá, nós pegamos ela brincando, né? Mas, no decorrer, quando ela entrou no automóvel, ela já dormiu, ao chegar no conselho tutelar, ela está dormindo lá na minha sala de atendimento, né? E aí, assim, mas a gente percebe que ela está bastante, assim, molinha, né? Eu acredito que seja devido aos ferimentos, a gravidade dos ferimentos na face. Dá pra perceber que é um ferimento que não está cicatrizando, perdão? Não está cicatrizando, está infeccionado, o olho da criança, inclusive, do lado da mordida já está tampado, né? Ela não consegue mais abrir os olhos de tanto que está, do quanto que está inchado, e por esse motivo, a preocupação do conselho tutelar, que a família chega aqui de imediato, ou se não chegar, a gente vai deslocar até o médico, assim que terminar de gravar aqui. Como que teria acontecido esse ataque desses cachorros? O senhor chegou a ver onde foi, a casa, os cães lá? Sim, lá é um barracão no fundo e tem uma casa na frente, onde possui ali vários animais na frente, né? Vários cachorros. E ao chegar na casa, até mesmo os cachorros saíram latindo lá com a gente, nós podemos perceber que os cachorros ficam na residência da frente. A cuidadora informou que teria ido comprar uma geladeira e assim que foi até comprar a geladeira, deixou com essa pessoa, com uma terceira pessoa ali que morava na residência da frente, e essa pessoa, no descuido ali, o cachorro havia atacado a criança. São cachorros de pequeno porte? São cães da família? Sim, não são cachorros de grande porte, não. São cachorros, assim, de cuidado dentro de casa mesmo. Aqueles cachorros da Shih Tzu, né? Poodle, mas são vários cachorros ali. Ok, então, muito obrigada pelas informações. E aí, Fred, a gente continua acompanhando, né? Além do Conselho Tutelar, a gente sabe que a Polícia Civil também está no caso. A gente espera que essa menininha seja atendida rapidamente. Daqui a pouquinho ela já está seguindo para um posto de saúde, para um hospital, e que essa situação seja resolvida, que alguém próximo da família apareça, se identifique, possa cuidar dela da maneira devida, da maneira adequada. Ela não precisa ir para um abrigo.